Ele é fiel, meu irmão, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, Glória a Deus, Pai do Senhor queridos, louvado seja o nome de Jesus, Pai Santo, Deus amado, eu abençoo com a Tua igreja no nome de Jesus, cada dizimista e ofertante desta obra, pedindo Deus saúde, paz e felicidade e prosperidade Senhor, abençoa-os meu Pai, recompensa-os Abença-os, abençoa Deus os que desejam abençoar a tua obra e todos que tem votos e propósitos com ela, amém. Obrigado irmã Netinha, queridos hoje, no estúdio de hoje, nós vamos falar sobre a história de um homem que era religioso e o seu filho estava debaixo de maldição. Nós vamos abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 9, mais uma vez relatando a maldição realizada no Novo Testamento e a quebra dessa maldição pelo Senhor Jesus Cristo. Marcos, capítulo de número 9, também está em Mateus 17, em Lucas 9, mas nós vamos ler aqui no 9 de Marcos. Palavra de Deus, vai nos falar de um jovem que era filho de um homem religioso, o pai dele era religioso. É, Marcos 9, 14, começando no 14. Marcos, capítulo 9, a partir do versículo 14, diz assim a palavra de Deus. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com ele. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse, mestre, trouxe-te o meu filho, que tem o espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai-te secando. Vai-te secando, ele estava dizendo, ele está emagrecendo, não come direito, não bebe direito, vai-te secando, é isso. E eu disse aos teus discípulos que eu expulsassem e não puderam. E ele respondendo, disse-lhes, Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda, Trazei-o aqui, e trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando, estribuchava. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que isso lhe sucede? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes, se tu podes, crê, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, exclamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele, e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, você veja que o espírito imundo aqui, agitou-se, não queria sair. Recebeu a ordem direta de Deus, e ainda não queria sair. Agitando-se com violência, saiu, e ficou o menino como morto. De tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram a parte. Eles chamaram Jesus assim, vem cá. Para não passar vergonha na frente dos outros, vem cá. Chamou a parte. Que era para ninguém ouvir o que eles iam falar com Jesus. A parte é isso. Por que nós não pudemos expulsar? Eles viram Jesus expulsar e disseram, por que nós não conseguimos? Porque eles tudo tinham tentado resolver e não resolveram. E disse-lhe Jesus, esta casta não pode sair com coisa alguma. A não ser com oração e jejum. Irmãos, quando Deus fala isso, dá para a gente perceber o quanto a oração. Limpa aqui na sua camisa, amorzinho. Olha, na sua blusa. Amor, limpa aqui na sua blusa, meu óculos. Você veja, irmãos, que Jesus na autoridade dele, disse que só sai com jejum e oração. Por que Jesus conseguiu? Primeiro porque era Deus. E depois porque Jesus jejuava muito, orava muito. Então quem está em uma campanha dessa, irmão, tem que jejuar e tem que orar. Tem que jejuar e orar. Por que? Porque tem maldição aí que tem casta de demônios fortes que estão tomando conta dessas pessoas. E casta de demônios, entenda que é mais de um demônio. Casta é uma qualidade. Por exemplo, se você falar casta de médicos, é os médicos de Mossoró. Casta de advogados, é a classe dos advogados. Aqui o pai dele era um escriba e mesmo assim, sendo religioso, não conseguiu. Os discípulos de Jesus, mesmo assim, andando com Jesus, não conseguiram. E quando chamaram Jesus à parte, Jesus disse, tem, tem, existe casta de demônios que só saem no jejum e na oração. Jesus estava dizendo para os discípulos, é porque vocês não jejumam e não oram. Que vocês não estão conseguindo resolver estas situações. Então o que é que adianta eu estar em uma campanha e não fazer aquilo que manda a palavra? Tem pessoas que não podem jejuar. Ainda hoje me perguntaram isso no culto do lar. Eu disse, olha, se você não pode ficar sem se alimentar, porque está fraca, às vezes está com problema de saúde, tem gente que está fazendo, fez uma cirurgia, perdeu sangue, não pode jejuar. Eu vou jejuar de que, pastor? Você faça o jejum que Deus mandou de Isaías 58. Depois nós vamos ver lá. Muita gente pensa que o jejum é somente de alimento e não é, irmãos. Depois vocês vão ver aqui, eu já preguei isso aqui várias vezes, o jejum que agrada a Deus. Porque agora eu quero mostrar para vocês uma maldição que acontece muito no meio dos crentes e eles não percebem. Nós vamos aqui para Mateus. Mateus. Mateus capítulo 12 Vamos ler a partir do versículo de número 43 Ainda dentro dessa palavra que nós estamos pregando Mateus capítulo 12 Mateus capítulo 12 Versículo 43 A seguir Olha o que diz a palavra E quando o espírito imundo Espírito imundo é espírito de quê? Do cão Os demônios E quando o espírito imundo tem saído do homem Entenda homem, homem e mulher Ainda anda por lugares áridos Buscando repouso e não encontra Então diz Voltarei para minha casa de onde saí Você veja que ele está dizendo que a casa é o lugar do coração lá do pecador que ele estava habitando Ele chama de casa Quem é que chama nós de casa? Deus O espírito santo chama nós de casa Nós somos igreja Nós somos templo e morado do espírito santo Mas quando não tem o espírito santo é templo e morado do capeta Então diz Voltarei para minha casa de onde saí E voltando a hacha desocupada Varrida e adornada Qual é esse processo? Deixa eu explicar Varrida porque o espírito santo Essa pessoa aceitou Jesus O espírito santo entrou na vida dela Varreu Tirou toda a imundícia Adornou Você sabe o que é adorno? Isso aqui é adorno Um jarro é um adorno Essa Esse candelabro Essa arca Esse outro jarro está fazendo papel de adorno Enfeitada Bonita Como na sua casa Você adorna a sua casa Você decora a sua casa Então o espírito santo decora A casa Então a casa está limpinha Mas agora o espírito imundo voltou E achou a casa varrida Adornada Mas vazia Por que vazia? Porque a pessoa se afastou de Deus A pessoa voltou ao pecado Aí o que é que diz a palavra? Presta atenção Versículo 45 Então vai E leva consigo Outros sete espíritos Piores do que ele E entrando Habitam ali E são Os últimos atos Deste homem Piores do que os primeiros Assim acontecerá A esta geração Má A geração dos afastados Dos desviados Todo mundo que é crente Antes era pecador Tornou-se crente Afastou-se Passa a ser pior do que era antes Antes de ser crente Aconteceu na minha vida isso Passa a cometer pecados Que você mesmo diz Como é que pode? Você passa a não acreditar Nem nos pecados Que você comete É o cumprimento da palavra De Deus Olha que o espírito imundo Voltou Trazendo agora Uma casta De demônios Piores do que ele Qual é o pensamento Do cão? Quando ele sai Quando ele sai Do coração do crente Para a entrada do Espírito Santo O Espírito Santo Sai e ele volta Ele diz Agora nós vamos acampar Com força agora Agora nós vamos Botar o nosso exército aí Para não ter mais chance É por isso que a maioria Das pessoas que se desvia Cai no pecado Menina é uma coisa terrível Fica muito pior Do que era antes Cumprimento da palavra De Deus E a palavra de Deus Não pode ser revogada Não pode ser mudada É a palavra que diz isso Nós vamos voltar aqui Um pouquinho em Mateus Mateus capítulo 10 de novo Versículo 34 a seguir Nós lemos ali o 11 Vamos ler o 10 agora Não, lemos o 10 Não foi? Vamos para o finalzinho aqui Lemos o 9 Vamos para o 10 agora Não, nós lemos o 9 de Marcos Foi? Agora é o 10 de Mateus Irmãos Capítulo 10 de Mateus Versículo 34 a seguir Vamos ler do 32 32 a seguir Presta atenção Isso é muito importante A palavra de Deus diz Portanto Qualquer que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Que está nos céus Mas qualquer que me negar Diante dos homens Eu negarei também Diante do meu Pai Que está nos céus Jesus está dizendo Se você for crente Naquele dia Do julgamento lá De Apocalipse 22 O julgamento final Ele vai dizer Essa irmã aí é crente Pai Ela confessou meu nome Já está salva Mas se você não for crente Não confessar o nome de Jesus Ele vai dizer Não te conheço A palavra de Deus Diz que muitos dirão Naquele dia Senhor, Senhor Em teu nome expulsamos Demônios Curamos Ele vai dizer Não te conheço O que é isso? Os falsos crentes Só é crente Só de fachada É? Porque não se engana não Tem muito pregador Que vai para a igreja Vai para uma igreja Numa cidade dessa Ele prega Outros louva Quando chega no hotel Olha, cachaça Vai dormir bêbado E às vezes até com mulheres Esses serão negados Naquele dia Esses é o que diz Senhor Ele vai dizer Não os conheço Por que ele vai dizer isso? Porque eles não conheciam a ele Jesus Por isso faziam essas coisas Aí ele diz 34 Não cuideis que vim trazer a paz à terra Não vim trazer paz Mas a espada Porque eu vim pôr em discessão Separação O homem contra seu pai A filha contra sua mãe E a nora contra sua sogra E assim Os inimigos do homem Serão os seus familiares Você sabe que quando a gente é crente Não é todo familiar que gosta da gente Não, viu? Tem uma grande parte que não gosta Não quer nem saber da gente Deixa até Tem uns casos que deixa até de falar Deixa de ser abençoado Versículo 37 Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim Não é digno de mim E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim Não é digno de mim Estou dizendo isso aqui Porque tem mulher que aceita Jesus e o filho Mãe a senhora agora é crente Ela deixa de ser crente Porque o filho está censurando ela Então Deus está dizendo que ela não é digna dele Olha aqui E quem não toma a sua cruz E não segue após mim Não é digno de mim Por que? Tem gente que acha que porque é crente Não pode ter dificuldade nenhuma Não pode nem atrasar a energia É, eu sou crente porque minha conta está atrasada Ele está dizendo Toma a sua cruz e segue-me Quem achar a sua vida Perdê-la-á E quem perder a sua vida Por amor de mim Achá-la-á Quem vos recebe a mim Me recebe E quem me recebe a mim Recebe aquele que me enviou Glória a Deus Queridos Nós temos que entender que A caminhada com Deus É uma caminhada De decisão pessoal Eu não posso decidir pela minha esposa Se ela vai ser crente ou não Posso? Ela também não pode por mim É pessoal É você e Deus Então quando essa decisão é pessoal Não importa o que pensa a sua família O que pensa seus amigos Não importa É sua, é pessoal É você que visite É você que quer Eu quero Jesus Por que? Porque eu sei que só Ele pode me salvar Só Ele pode estender a mão para mim Só Ele pode me livrar de todo perigo De toda maldade De toda enfermidade Eu quero Ele Eu amo Ele Ele morreu por mim Eu quero Ele Pronto É a decisão sua E essa decisão Quando você toma ela Tem muita gente que não se agrada E a palavra está dizendo isso aqui Tem muitas pessoas que são criticadas Porque vem a igreja E para de vir a igreja Olha, eu encontro muitas mulheres Que diziam assim Pastor, meu marido odiava o Senhor Porque toda hora eu estava assistindo O canal do Senhor na internet Ele chegava em casa Você já está escutando esse homem de novo Não sei o que Mas eu continuei insistindo Hoje ele é louco pelo Senhor Quando ele chega Bota no pastor aí Eu disse a ela Você sabe por que acontece isso? Porque a palavra de Deus Diz em Isaías 55, 11 Deus falando Ele disse A minha palavra não voltará para mim vazia Ela prosperará para o que está proposto A palavra de Deus diz Que maior é o que está em nós Do que aquele que está no mundo Então quem Continua firme com Deus Vai vencer Vai vencer, meu irmão Tem muita mulher escutando aí Escutando aqui Que está passando por esse processo Com os filhos Com o marido Às vezes com a mãe Eu tenho testemunho de uma irmã Que a mãe era macumbeira Não fazia Não tinha terreiro Mas ia no terreiro Rodava baiana Vivia lá Fazendo trabalho Fazer mal aos outros E a filha crente E a filha tinha sido consagrada No terreiro Debaixo da maldição Mas quando ela aceitou Jesus Ela participou daquela campanha De maldição que nós fizemos E ela disse Deus Eu quero que o Senhor tire Minha mãe desse inferno E ela prosseguiu firme E as irmãs dela Três irmãs que ela tinha Tudo ia com a mãe Para o terreiro Dava gargalhada Ela dizia Pastor, era o diabo Puro e rindo na minha cara E eu repreendendo Eu contuei firme, pastor Minha mãe passou Por um processo De enfermidade, pastor Tão cruel Dores Dia e noite Não tinha remédio Que parasse a dor dela Era gemendo Gritando de dia e de noite Eu chegava lá Tinha dia Que ela estava no chão Gritando de dor E eu dizia Estou entendendo Jeová É tua mão É tua mão Eu não vou nem pedir misericórdia Porque eu pedi O Senhor Para trazer ela De qualquer jeito Eu disse Eu também pedi a Deus Para trazer meus filhos De qualquer jeito Resultado A mãe dela Foi curada Por uma oração dela Um dia a mãe dela Mandou chamar ela Diga a fulaninha Que vem aqui Porque eu estou Que não me aguenta Ela foi Quando ela chegou lá Estava as irmãs Tudo lá A mãe Ela chegou e disse Mãe O meu Deus Cura a senhora E se ele é na minha vida Ele vai cessar A sua dor agora Agora vou lhe dizer Deus só vai lhe curar Se a senhora Sair do terreiro E vir para os pés dele Porque se for Para ele curar Para a senhora Contra uma caminhando Com cão Ele não cura não Deus fez a parte dele Agora faça a sua Aceite Jesus Ela levantou a mão E disse Eu aceito Jesus E quando ela levantou a mão Que disse Eu aceito Jesus As irmãs Tudo levantaram a mão Eu também quero Eu também quero E ela fez a oração ali E saiu em lágrimas Voltando para casa Chorando Dizendo A maldição Foi quebrada Na minha família Tinha um irmão dela Que era caminhoneiro Já tinha sofrido Não sei quantos acidentes Usava droga Pilotando caminhão Fumava crack Maconha Dirigindo caminhão Aceitou Jesus também Deus fez uma obra Na vida daquela mulher Sabe porquê? Porque ela permaneceu Na posição Posição Irmãos Sabe porquê Que esse rapaz Aqui da leitura De Marcos 9 Foi liberto? Porque o pai dele Foi atrás de Jesus Porque o pai dele Não desistiu Os discípulos Não curaram Não libertaram ele Ele chegou para Jesus E disse Teus discípulos Não cura Jesus disse Você tem fé? Olha o que ele disse Para Jesus Se o senhor pode Liberte meu filho Aí Jesus disse Se pode Se tu crer Ele vai ser curado agora E ele disse Aumenta a minha fé Cura a minha incredulidade E Jesus libertou O filho dele Às vezes você Está com maldição Dentro da sua casa Sabe o que é Que acontece? Nós começamos A perceber agora Nos depoimentos Que chegam para mim Pelo WhatsApp No call center De pessoas Relatando casos De família Problemas dentro Da família De abusos De problemas Difícil em família Maldição hereditária Que vem de longe E agora Está sendo quebrado Para a glória De Deus Deus está Quebrando Deus está Fazendo uma obra Grande nesta campanha Se você Pegar os vídeos Aí do canal Igreja Pão da Vida Mossoró Você vai ver Que nunca uma campanha Teve uma audiência Tão grande Como essa está tendo Agora São milhares De pessoas Do mundo inteiro Acompanhando Nós estamos Postando essa campanha Em três canais Do Youtube Agora está sendo Transmitido Pela RTV Pão da Vida Transmitido Pelo canal Da igreja Pão da Vida Mossoró Às dez da noite Vai ser transmitido Pelo canal Do pastor Chico Chagas As pessoas Recebem Pelo aplicativo Recebem Pelo WhatsApp São milhares De pessoas Sendo alcançadas Milhares De famílias Sendo libertas E Deus Está fazendo a obra Sabe por quê? Porque o povo Está aprendendo Que a Bíblia Nos ensina Como sermos Libertos Das maldições Tem muita maldição Irmãos Uma irmã Disse para mim Pastor Meu marido Não para emprego nenhum Ele não para Pastor Esse homem Trabalha Trinta dias Quarenta dias É mandado embora Às vezes Não completa Nem o tempo Da experiência Que é isso Pastor Meu marido Não bebe Meu marido Mal fala É um homem calado Mas não para emprego Nenhum Não entendo Que é isso Mas o pai dele Era do mesmo jeito Passou a vida Toda desse jeito Eu digo Olha Tem uma maldição Que é a maldição Da miséria Que o diabo Não quer deixar As pessoas Ter as coisas A maldição Da escassez Você presta atenção Você vai botar Um arroz no fogo Isso é bom Para as mulheres Pastora Jossa Neto Bota um copinho Desse Americano Enche a panela Tem gente Que bota Um quilo Não dá nada Não tem Multiplicação Faz a feira Para trinta dias Com duas semanas Já acabou tudo Pastor Pode acreditar Você tem que pedir A Deus Que multiplique Na sua vida E que quebre Essa maldição Da escassez O inimigo Ele quer que você Olhe para o seu armário E não encontre nada Porque ele sabe Que o Deus Que supre O Deus Que coloca Na tua casa É o Deus Que fica Você multiplicando E Deus Quer te abençoar Ele quer quebrar Isso na tua vida Ele quer transformar O que foi Que Deus disse Deus disse Nesta vida Cem vezes mais Olha o Deus Da multiplicação E na outra vida Uma coroa De salvação Então não é certo Que você Não consiga Ter multiplicação Na sua vida Se você Não está tendo Multiplicação Na sua vida Está na hora De você começar A orar E pedir a Deus Quebre essa maldição Da escassez Na minha vida Tem gente Que compra um carro Novi Meu irmão Conheço um amigo Meu que na primeira Viagem que ele fez Numa caminhonete Que ele fez A caminhonete Quebrou Ele Esse rapaz Não acredita Nem placou o carro Que maldição É essa E tem outro Que usa um carro velho Está com 20 anos de uso Não fura nem um pneu Será possível Que esse Ninguém consegue ver Não A maldição nisso Ninguém consegue ver O devorador Nisso não O que é que Deus diz Que ele repreenderá O devorador Por amor de nós Nós temos que ter Consciência disso Para vivermos As bênçãos de Deus Na nossa vida Amanhã nós vamos fazer Mais um ato profético Aqui Vamos apresentar A Deus novamente Nós aqui O povo nas suas casas No seu local de trabalho Onde eles estiveram Vamos fazer mais um ato profético Aqui E nós não vamos Encerrar a campanha amanhã Vamos mais uma semana Porque eu pedi a Deus Deus é para parar E Deus não falou nada Eu digo Enquanto o Senhor não falar Eu vou continuar Nós vamos continuar Vamos fazer mais uma semana Quando eu disser É para parar É para parar A única coisa que eu sei É que o povo está aprendendo A palavra está se fortalecendo Olha aí Abra a sua Bíblia aí Em Mateus capítulo 22 Abra aí Vamos encerrar Que já está chegando Falta dois minutos só Mateus 22 Aleluia Mateus 22 Mateus 22 Mateus 29 Jesus porém Respondendo-lhe Disse-lhes Quem foi que disse? Jesus Errais Não conhecendo as escrituras Nem o poder de Deus Sabe o que ele estava dizendo Quanto mais Bíblia você aprende Mais você aprende Quem é Deus Quanto mais Bíblia você aprende Mais você sabe Que Deus tem poder Para resolver Para abençoar Para quebrar Deus tem poder Para te fazer prosperar Para encher a sua vida De paz e de alegria É isso que a palavra está dizendo Vocês erram Por não aprender a palavra Quem aprende a palavra Adquire conhecimento de Deus Sabe quem Deus é Então quem sabe Quem Deus é Sabe o que ele é capaz de fazer Isso é conhecimento Vamos ver para cá Vamos orar Amados Vamos ficar de pé Para a gente orar Louvado seja o nome de Jesus Essa semana nós Não fizemos Mas na próxima semana Vamos fazer convites Intensificar os convites Da campanha Que pode ser Que seja um encerramento Para me intensificar Os convites da campanha Para as pessoas Tomarem conhecimento Agora nós estamos Aqui na igreja Imagine agora No horário que estamos aqui Quantas pessoas Não estão nas suas casas Umas sem nada Para comer Outras Cheias de droga Outras infelizes Outras pedindo coragem Para se matar Olha tem gente De todo jeito Sofrendo aí Falta de que? Falta de conhecimento De quem é Deus Sofrem porque Não conhecem Deus Outras com casamento De lacerado Outras arrebentadas Outras sem saber Como é que faz Irmão tem a maldição Das dívidas A pessoa só pode estar Devendo Eu já tive essa maldição Da vida na minha vida Eu tive uma época Que eu peguei um caderno Desse de 12 matérias Eu comecei a escrever Em cada linha O nome de quem eu devia Minha irmã Enchei duas folhas Quando eu terminei Falei Jesus do céu Agora que eu não durmo Pense do medo E sabe o que foi que eu fiz? Isso foi na cidade de Porangatu No estado de Goiás Chamei todos Que eu devia Naquele tempo Não tinha celular Ela no telefone Discado no dedinho Disquei para todo mundo Falei amanhã Eu quero todo mundo aqui em casa Três horas da tarde Veio todo mundo achando Que ia receber Estava tudo E não faltou um Cidade pequena Com 80 mil habitantes Veio todo mundo E eu botei lá Um café para eles Com pão de queijo E quando terminou Eu tinha uma relogioaria Trabalhava na rádio Tinha carro de som Quando terminou Eu disse Eu quero pedir a vocês Pais Eu não estou conseguindo trabalhar Porque eu estou trabalhando Trabalho de relogioeiro Estou de cabeça baixa Quando eu levanto Está o cobrador na porta Sai um Chega outro Tem hora que chega Dois, três de uma vez Eu não tenho paz Eu venho embora para casa Eu vou para a fazenda Do meu tio Para descansar a cabeça Vocês não estão deixando Eu quero fazer um acordo Com vocês Eu quero que vocês Me dêem seis meses Sem mandar nenhum cobrador Eu garanto a vocês Que em seis meses Eu vou pagar a todo mundo E não vou dizer Por quem eu vou começar Eu vou recebendo E vou pagando Eles fizeram o acordo Me deram paz E seis meses Eu paguei Mas paguei Debaixo de muita oração E trabalhando De dia e de noite Ou seja Sem paz Ninguém resolve Os problemas Aí Jesus disse o que? Vos deixo a minha paz A minha paz Vos dou E não vou lá dou Como o mundo a dar Jesus tem vida E abundância Para nós E é isso que nós Estamos buscando aqui Amém irmãos? Vamos orar dizendo Pai No nome de Jesus Nós agradecemos Por esta campanha Pedimos Pai A tua bênção Para todas as pessoas Que estão conosco Nesta campanha Pai querido Deus amado Eu peço Deus Que o Senhor Se compadeça De todos Que estão nessa campanha Que o Senhor Comece Senhor A operar A libertar Senhor Para que o teu nome Santo Seja glorificado Que os teus filhos E filhas Que estão conosco Nesta campanha Comece a sentir Deus A tua mão poderosa Agindo a seu favor Que a tua mão Esteja estendida Senhor Quebrando as maldições Destruindo Pai As barreiras As muralhas Que estão diante Da vida Dos teus filhos E filhas Abençoando as famílias Pai Deus Nós vamos marchar Para mais uma campanha Senhor Mais uma semana Desta campanha E pedimos A tua revelação Pedimos que o Senhor Fale ao coração De cada um Dos teus filhos E filhas Que estão conosco Nesta campanha Confirmando Deus A tua provisão A tua providência Confirmando Deus Que o Senhor Vai abençoar Quebrando a maldição E abençoando a família Senhor Eu peço Deus Em nome de Jesus Cristo Que a tua revelação Seja urgente Para que teu povo Saiba que tu é Deus Na terra No céu E em toda parte E és o nosso Deus E nós agradecemos Em nome de Jesus Cristo Amém Igreja do Senhor Somos mais que vencedores Nós somos mais que vencedores Nós vamos continuar Vencendo pelo sangue De Jesus Queridos Que o amor de Deus O poder de Jeová As maravilhas Do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Hoje e sempre A igreja diz amém E a igreja aplaude O Senhor Jesus Cristo Deus abençoe a igreja Hoje a noite tem culto De ensino da palavra Com a participação De todas as igrejas Pão da vida Aqui da cidade de Mossoró Deus abençoe a todos Em nome de Jesus